Música Então, vamos começar aí Já deram o spoiler, né? Parece que eu falo um pouco mais rápido do que a maioria aí Ainda colocaram o Akita antes de vocês pra fritar o cérebro Pra já ficar no ritmo, né? Beleza, então vou falar sobre esse assunto aí Desconstruindo a web Vamos lá Começar com esse aviso Eu, geralmente, eu tinha feito uma outra apresentação Que tinha metade desses slides E eu falava que eu falava muito rápido Aí eu fiz com o dobro dos slides, então Brace yourselves aí, vai ser complicado Prepare-se, vamos lá Pra começar um pouco Eu sou o Pote Ricks que tá ali Não me pergunto o que significa Se eu não descobri depois, eu acho, ou não E, beleza, ninguém me chama de William, tá? Só minha mãe mesmo Eu uso esse monte de coisa aqui Entre eles aí tá Vim e Max Eu uso os dois editores Acreditem É bizarro, mas eu uso Eu uso esse teclado aqui do comandante da Enterprise Tipo, dá pra você pilotar a nave Uso layout diferente, não uso QWERTY Então, enfim, esse monte de linguagem Eu sou um pouquinho bizarro, então Vocês vão perceber isso também, né? Beleza, vamos lá Eu trabalho na LocalWeb hoje, assim como mais alguns Já tem bastante palestrantes da LocalWeb aqui hoje, né? Tô na equipe de ferramentas lá Nossa ideia agora é fazer ferramentas pra Eu tava em uma outra equipe, agora a gente tá fazendo umas mudanças Nossa ideia é fazer ferramentas pra equipe de produtos Pra melhorar a produtividade, esse tipo de coisa O Bruno já comentou na sala de cima Mas a gente tá contratando, se alguém tiver interesse Esse é o único jabá Interestas da LocalWeb Pra vocês, quem quiser, tiver a fim de trabalhar com a gente Depois vem trocar ideia Eu sou um dos fundadores do Guru SP Quem não conhece o Guru SP ainda É o grupo de usuários Ruby de São Paulo Rolou o Guru Baixada, um tempão atrás Só que durou um pouco Olha lá, teve três pessoas Um encontro Ah, teve quatro Então, eu participo do Guru SP Que é lá em São Paulo A gente tá desde 2008 fazendo encontros de Ruby Não só de Ruby, né? A gente geralmente comenta de outras linguagens também Inclusive, ano que vem a gente vai fazer uma Tá planejando de fazer alguma coisa com a comunidade de Elixir também Então, se preparem aí A gente vai lançar ano que vem alguma coisa Spoiler, tá isso aí Não tem nada pronto ainda No meu tempo livre eu faço joguinhos com Javascript Ou pelo menos eu fazia Faz um tempo que eu faço isso aqui já Então, quem quiser ver depois É tudo open search Tá no meu GitHub da Playb aqui É só dar uma olhada lá Dá pra acessar também Funciona no celular Só não acessem que vocês não prestam atenção na palestra Depois vocês acessem em casa Então, vamos lá Começar o conteúdo mesmo da Talk Por que eu escolhi fazer essa Talk Desconstruindo a web? Eu gosto de enxergar as coisas de uma forma diferente Em vez de olhar esse carro E ver esse carro assim Carro vermelho Anda bem Sentar, entrar e dirigir Eu gosto de enxergar ele um pouco assim Gosto de ver O que que tá realmente acontecendo lá dentro desse carro Por que que Eu cheguei a estudar motor a combustão Só por... Fiquei curioso Queria saber como que funcionava Então, eu gosto de ver as coisas um pouco desmontadas Assim, minha moto eu mesmo customizava Então, você via lá com minha moto desmontada Mexendo em um monte de coisa Enfim, eu sou maluco Aí, beleza A gente vai fazer esse tipo de coisa Eu já fiz isso uma vez Com a Alma Talk Foi Game Network Programming Eu fiz com o Diego Souza A ideia da Talk era pegar tudo que A grande maioria dos jogos Que a gente vê por aí Que ou tem código aberto Ou sai o artigo da própria empresa sobre isso E mostrar como que eles funcionam Por baixo dos panos A parte de rede Então, a gente pegou, por exemplo Quake da Edge Software Mostrava como que ele criava Cada pacote de rede Como que ele mandava E fazia todo o sync de network Com isso daí Então, se quiser ver Também tá no YouTube Inclusive foi feito no Guru SP Essa daí também E a parte legal disso daqui É que ficou da hora nessa foto Ficou meio metal aqui Esse aí é o Saruman pra quem não conhece Finado Uma pena Mas enfim Beleza Eu tive que escolher uma stack Pra fazer isso aqui Que não dá pra fazer De todas as stacks do mundo Que a ideia é mostrar Um request lá do começo Por tudo que ele passa Até chegar no servidor e voltar Então, beleza Eu tenho que escolher uma stack Pra isso daí Então, a stack que eu usei É o Linux Que é esse computador aqui Chrome, Rails, Rack, Unicorn E Nginx Foi o que eu usei basicamente Pra fazer esse esquema aqui Se você não usa Se usa, não usa Rails Ou não usa, sei lá Não usa Linux Não usa Rack Sei lá O que você não está usando Não se preocupa Que a ideia é mostrar O contexto disso daí Como que Provavelmente De alguma forma Vai funcionar parecido As outras coisas Então, essa é a ideia Então, beleza É isso que eu quero desconstruir Quero desconstruir a internet Quero mostrar O que que passa Inclusive vocês vão ver Bastante referência Ao Senhor dos Anéis Eu sou meio malucão Das coisas do Tolkien também Então vocês vão ver Bastante coisa aí Então vocês vão ver O que que passa Desde o usuário Do usuário maguinho aqui Indo pra internet e voltar O que eu quero mostrar É isso aqui Quero dar uma descrição melhor Do que que está acontecendo Aí no meio Isso mostra um pouco a idade Quem lembrar disso aqui Já mostrou a idade na hora Isso é o The Dan of the Net Que nasce, sei lá De 90 e bolinhas Isso aqui A ideia desse vídeo Que está no Youtube Quem quiser ver Ele mostra como Cada pacote de rede É criado Como ele dá uma visão lúdica De como o roteador funciona Como o firewall funciona Eu não vou focar tanto nisso Mas quem quiser ter uma ideia De como a rede funciona No geral Dá uma olhada nesse cara Que é bem legal Beleza Então vamos lá Passar para o navegador Começando a destrinchar Aquela figura lá A gente tem aqui O usuário O navegador Internet Então vamos lá Começando no navegador A gente digita alguma coisa lá Vou usar os exemplos Como potix.com aqui Você digitou lá O que vai acontecer? Primeiro você vai começar A fazer algumas perguntas O navegador Como o navegador Depois de ter recebido Um texto lá Ele vai começar a fazer Algumas perguntas A primeira pergunta é Isso aí é uma URL? Aí você fala Puta que pergunta idiota Por que o cara Digitaria uma coisa Que não é uma URL? Mas acreditem Você digita lá Por exemplo O que significa potix E ele vai procurar No Google para você Na hora E acreditem Muita gente pesquisa Isso aqui Porque eu fiz um FAQ No meu blog Porque todo mundo perguntava Então se vocês quiserem saber Depois vocês procuram isso aí No Google Vocês vão saber o que é Mas beleza Então vamos assumir Que isso é uma URL de verdade Então beleza Puta é uma URL Então vamos passar Uma das primeiras perguntas Que o browser faz É se tem HSTS Puta que diabos Que é HSTS né E o HSTS É o Strict Transport Security A ideia dele É se tem um header E quando você tem HTTPS Você fala Eu quero que você use Sempre a HTTPS Mesmo que o cara Digite a HTTP aqui Porque eu quero forçar Que o cara vá Para uma conexão segura Então você manda Esse header aqui E ele vai Vai dar meio que um Timeout Para até quando isso dura Esse tipo de coisa assim Eu não vou entrar muito Em detalhes do header Mas beleza Então ele pergunta Se tem HSTS No meu caso lá não tem Ele vai passar vazado Beleza Aí agora Ele vai perguntar Tem cache? Se tiver cache Ele já nem vai buscar o site Vai mostrar direto Do navegador Para isso a gente tem Alguns headers aqui embaixo Que ajudam nesse esquema de cache O Expires e o cache control São dois Que estão nessa Nessa jogada aí Então beleza Assumindo que Pior caso Não tem cache Não tem nada Ele está indo lá buscar De verdade Então ele vai olhar primeiro Qual que é o protocolo O domínio e o path E vai falar Beleza A gente já sabe Qual que é o domínio A gente precisa saber Com o diabos Que a gente vai chegar Nesse domínio lá do outro lado E aí começa A jogada de verdade Tem cache de DNS? De novo Vamos assumir Que não tem cache Porque O Chrome faz cache de DNS Bizarramente Não sei quem sabia Que o Chrome faz cache de DNS Eu entrei em contato Com o Ilia Grigori Quem não conhece o Ilia Grigori Que ele é um Engenheiro de performance Do Google Ele escreveu Um negócio bem legal Aqui no Eu não lembro O que é O que significa O Asbook Mas é tipo um livro Com vários artigos De como Os softwares open source Funcionam Arquitetura de software Open source Isso aí, obrigado Então Eu estava lendo Esse artigo E ele falou Que eles fazem cache de DNS Aí eu perguntei para ele Como é que é Ele falou Que o Chrome Tem toda uma infraestrutura De cache de DNS E em algumas plataformas Ele usa o próprio Sistema operacional Para fazer esse cache Então Eu vou assumir Que ele não está fazendo Cache de DNS Apesar dele fazer Ele vai indo Para o sistema operacional Quando ele vai Para o sistema operacional Ele passa pelo Gacha DDR Info Aí eu falo Cara Que diabo Que é Get DDR Info Também Aí a gente começa A cair lá No sistema operacional De verdade Lembrando que a gente Só está tentando Só queria saber Só queria saber Qual que é o IP Daquele nome Beleza Então a gente vai cair Num negócio chamado GLBC Quem que sabe O que é a GLBC Até que tem Bastante gente Mas a GLBC Sempre que vocês Foram mencionar Vocês lembrem É a GNU Libc O Stallman vai estar Olhando para você Se você não falar Que é a GNU Beleza Então vamos entrar lá Na GLBC A GLBC primeiramente Vai olhar o seu etc host Porque Muitos devem saber Já que No etc host Você pode falar Que sei lá Você pode trolar O seu amiguinho Do trabalho Toda vez que ele for Entrar no site do trabalho Você manda ele Para o pudim.com Ele fica O que está acontecendo Hackear a minha máquina Aí você mexe No etc host dele Então o GLBC Vai fazer esse tipo de coisa Então ela olha primeiro No seu etc host Vê se tem alguma coisinha Mapeada lá Se tiver mapeado Ele já muda o DNS ali Passando disso daí Ele vai realmente Executar as coisas Do getddrinfo Todos os links Depois vocês pegam A apresentação No final tem o link Para ela lá Ou me peçam depois Ou tweet Alguma coisa assim Mas eu enchi Essa apresentação de links Todos os links Estão indo para o código De cada uma das coisas Que eu estou fazendo Que eu estou falando aqui Nesse caso aqui É o código do getddrinfo Dentro da GLBC Quem quiser dar uma olhada No C maroto lá Supimpa Beleza Passando Então ele vai chamar a GLBC E a GLBC vai começar A fazer algumas perguntas Para o sistema operacional Se você tiver com o daemon De NSCD Que é só o daemon De DNS A ideia desse daemon É ficar no sistema operacional Fazendo o cache De todas essas chamadas Então ela pergunta Para o NSCD Você tem cache aí? Se ele tiver cache Já resolveu o DNS aqui Se ele não tiver cache Continua o processo Então a gente vai continuar Pelo pior caso Que é sempre mais divertido Beleza Seguindo lá A gente tem essa Continuando esse pefe aqui Vamos começar a quebrar Cada vez mais Beleza Chegou no sistema operacional A gente fala Pô, aquele negócio que Eu vi na faculdade De redes Mó divertido Falou O modelo Ozi Quando você fala O modelo Ozi Já cai o chapéuzinho Na cabeça de todo mundo O chapéuzinho universitário Mas não vamos focar Quem quer falar De modelo Ozi Aqui, né? Puta, mó saco A minha ideia É tentar não fazer Isso ficar tão chato Quanto foi a minha aula de redes Só para constar Então, beleza Quer falar mesmo De modelo Ozi? Vamos só contar O que isso significa Para o sistema operacional Vamos arrancar fora Esses dois pedaços aqui E deixar isso Um pouco mais Tranquilo Então a gente tem Essas cinco camadas aqui E essas cinco camadas Vão ser divididas Entre a parte Do sistema operacional Que fica embaixo E a parte do usuário Que fica em cima Aí vamos detalhando Cada pedaço desse daqui Para saber Como que o seu request Vai sair Lembrando que por enquanto É só o request de DNS Beleza Então a gente tem lá em cima O request de DNS TCP UDP que vai sair IP Ethernet E o dado Especificamente De transporte ali Então, beleza Vamos começar com o DNS O Chrome Tem toda a especificação de DNS Quem quiser ver Está o código do Chromium aqui Tem todo como que ele Cria Pacotinho UDP Que eu não vou focar nisso Que é mó saco Mas está lá Quem quiser ver E beleza Vamos lá que ele vai sair Pelo get ddr info Aqui Ele vai usar duas syscalls Agora eu estou começando A entrar um pouco em syscall Essas Underline, underline, socket Underline, underline, connect São duas funções Da GLBC Ela faz meio que um wrapping Por baixo Para poder chamar Syscall realmente Connect e socket E aqui dá para ver Que ele está Criando o socket Com o DP Em cima daquele protocolo IP Ali E depois fazendo o connect Para bindar O endereço No socket Então Para vocês terem uma ideia Quem aqui já usou Strace? Só para ter uma ideia Beleza Até poucas pessoas Usando Strace Mas só para vocês terem uma ideia O Strace Ele fica Plugado em um processo E mostrando todas as syscalls Que estão acontecendo Embaixo daquele processo Eu fiz um comandinho Meio bizarro Só que é meio O que vocês tem que focar É isso aqui Fiz um Strace ali Bindei no PID lá no fundo Esse resto tudo Só para pegar o PID Certinho No Chromium E peguei algumas Das syscalls Que ele ia utilizar Só para ter uma ideia Aí aqui dá para ver Que ele está fazendo Uma chamada Do DP para o IPv6 Que a gente faz aqui Dá para você ver Inet 6 Ele viu que não tem IPv6 Network Unreachable Fez a chamada Para o IPv4 E conseguiu o request Aí ali está O operation in progress Então você consegue ver Exatamente o que está acontecendo No sistema Para quem não conhece Strace Aprenda aqui uma coisa bem legal Para você saber O que realmente está acontecendo No seu sistema Então beleza Conseguimos ver o que está rolando Aí agora beleza Vamos resolver o DNS Para resolver o DNS A gente tem IPv6 e IPv4 Quem não conhece O DNS tem que fazer O registro dos dois Chamada A Para IPv4 A A A 4 A's Para IPv6 No Mac E no iOS Eles implementam Esse algoritmo Chamado Happy eyeballs A ideia do Happy eyeballs É fazer você usar Sempre IPv6 Ao invés Sempre não Sempre que possível Favorecer o IPv6 Sobre o IPv4 Com isso você tem Uma adoção maior Do IPv6 Que não é uma coisa Tão simples de se fazer Quem quiser ver depois A RFC do Happy eyeballs Está nessa RFC Quem não gosta de ler RFC Então o que quiser ler Eu já coloquei o link Que eu sei que vocês adoram Mas eu li para vocês E fiz uma explicação Mais simples Só para facilitar Imagina que você é O navegador aqui Que no caso Nós temos operacional Mais que o navegador para baixo Você vai fazer chamada Para os dois Para o A e para o A Eles vão responder Eles vão responder para você Os dois Os dois caras vão responder Provavelmente Se tiver as duas chamadas E ele vai fazer a chamada Para os dois sites Para o IPv6 e para o IPv4 Aqui Se o IPv6 tiver zoado Ele simplesmente usa o IPv4 Se o IPv6 funcionar É o IPv4 responder também Ele dá um reset no IPv4 E favorece o IPv6 Então é basicamente isso daqui O Happy eyeballs Que não conhecia ainda Beleza Então cobrimos o DNS lá Agora a gente vai passar Para TCP ou DP Então ele vai montar O pacotinho lá Para poder enviar Aí na camada de transporte Então para quem quiser ver O código Esse aqui é o código do kernel Eu não abri ele aqui Para não assustar ninguém Mas está lá na Esse aqui é o link Do GitHub do Torvalds Ou é do Linux Do site do kernel mesmo Então quem quiser ver Como que o DP funciona No código de verdade Está aqui Mas uma explicação simples De como O que é o DP Imagina o DP como uma carta Você tem ali Seu pacotinho Você vai colocar Um conteúdo no seu DP Vai fechar ele Colocar o endereço Que no nosso caso É o endereço IP E mandar Só que o DP Tem esse problema Tem essa vantagem Talvez dependendo do caso De que você não sabe Se ele vai voltar ou não Pode ser que se perca É como você mandar uma carta de verdade Você mandou e você assumiu Se ninguém te falar nada Daqui a um mês É que não chegou a carta Você vai fazer o que? Vai preparar ele e mandar de novo Em jogos Que eu falei da outra palestra O pessoal usa muito isso Porque você tira algumas camadas Do TCP ali no meio Que é cuidar de fila Cuidar de Sei lá De estado Essas coisas assim Então o DP tende a ser mais rápido Dependendo do que você for fazer Beleza Então a gente mandou o DP Lá para o outro lado E a gente supostamente Passaria para esses dois aqui Só que Acreditem que por enquanto é mágica Acreditem que isso está acontecendo magicamente Está sendo teletransportado para lá Por enquanto Beleza Então a gente conseguiu mandar o DP O que acontece com o DNS Na verdade Isso aqui é uma figura simples de DNS Você tem 13 root servers no mundo Não são 13 servers Mas são 13 tipos de root servers Os top level domains Que no caso são quem responde a .com Por exemplo E muitos name servers aqui na frente Eu fiz um DNS tracer Para o potix.com Só para mostrar Ele caiu no root server a Aqui no .com Que é quem responde ao GLTD GLTLD Servers O DreamHost Que foi onde eu registrei pela primeira vez Há muito tempo atrás E aqui é onde ele responde O potix.com está lá no 192 Que é no GitHub Pages Onde está o meu blog Então dá para você ter uma ideia Completa de onde passou Cada uma das coisas Eu estou mandando ele Ir para o root Como se não tivesse cache nenhum E usar IPv4 aqui Então qualquer um pode testar depois Num outro domínio Para entender melhor Como que funciona Esse esquema de DNS maroto Beleza Então entendendo um pouco disso aqui Vamos passar para esse outro rapaz aqui O HTTP Que é o que realmente Finalmente é uma coisa Que a gente tem palpável Você digita no navegador Por exemplo Não tem esse monte de kernel Voando para lá e para cá Beleza Então vamos lá Voltando a estaca zero de novo A gente foi lá Vamos começar com TCP e UDP Para explicar o HTTP Em cima desses caras Que fica um pouco mais fácil Beleza De novo Código do kernel É bem fácil de achar Está na parte de net lá Quem quiser ver o código do TCP Como é feito Não é mágica O código está lá E funciona Dá para enxergar Porque tem tanta camada De abstração para a gente Que às vezes você acha Que esse negócio nem existe Então está lá É palpável Está no GitHub Até se você quiser Do Linux Torval Beleza Como eu achei que todo mundo Ia querer saber Todos os estados do TCP Eu coloquei uma imagem Vocês podem decorar Cada um dos estados aí Quem não vai querer saber Está ali na Wikipedia Mas eu fiz uma coisa Um pouco mais simples Também para ajudar Para quem não quisesse ler tudo isso Sei lá quem não ia querer Do 3-way handshake Qual que é a ideia do 3-way handshake O usuário O navegador Aqui no caso Tem um operacional Vai fazer um hack Lá para o servidor O servidor vai falar assim Pô, recebei seu hack Quero fazer um sim com você Vai mandar um sim hack De volta E o cara falou Beleza Recebi Faz o hack final E eles estabilizam uma conexão Ó Vou dar uma ideia melhor disso Imagina Com os status Para ficar mais bonitinho Tem alguém listening lá Imagina que você tem O seu web server lá Falando ó Estou vindo aqui esperando Conexão na porta 80 Por exemplo Beleza Aí ele fala Pô, quero fazer o sim Fica com o status Sim sent aqui Beleza Passou o sim sent E ele recebeu lá Sim received Ele fala Pô, pega o sim hack aí Para você Beleza Recebeu o hack de volta Ficou como established E os dois ficaram como established Então É nóis Fechou a conexão aqui Então Conexão fechada Felicidade Maguinho feliz Beleza Então vamos lá Continuando A gente ia passar agora Ou foi mal Passar agora para o HTP e HTPS Vamos lá Espera, deixa eu beber água Está fritando a garganta Beleza Falando um pouco de HTTPS O HTPS Ele usa o TLS Por baixo dos panos E o TLS Que é uma coisa que eu não sabia Descobri pesquisando para a palestra É um fork do SSL V3 Então a gente fala Pô, vou usar SSL Geralmente você nem está usando SSL Você está usando provavelmente TLS V1 ali É Porque ele é só um fork Tanto é que no Chrome O SSL V3 Até parou de ser suportado Tem um link aqui Para quem quiser ler mais depois Então vamos lá O TLS fica mais ou menos Nessa camada Provavelmente ele tem Uma ideia de camada aqui Mas quem se importa Em qual camada que ele está Ele tem que se importar Em onde que ele aparece Nessa ideia toda Ele fica ali Entre o TCP E o HTTP S Então beleza Vamos lá Vamos desbravar esse TLS Vamos voltar ao estado Do maguinho lá Eu tirei desse artigo aqui Várias dessas coisas Quem quiser ler melhor depois Ele dá uma explicação Muito mais a fundo Do que eu vou explicar Mas espero que dê para entender Vamos lá Primeiro Vamos considerar Que a gente tem uma conexão Estabelecida Via TCP IP IP lá embaixo Então lembre Maguinho feliz A conexão lá Então beleza Tem uma conexão Estabelecida já O que o seu browser Vai fazer Ele vai falar assim Eu tenho Esse ciphers Que é uma lista De algoritmos Que ele pode usar E eu quero acessar Essa URL A lista de algoritmos Que o Chrome manda Hoje é essa Eu testei Nesse site Quem quiser ver Qualquer navegador Acesse esse site Que ele vai mostrar Qual que é a lista De ciphers Que ele manda E cada um dos algoritmos Que ele vai implementar Aí se você quiser ler Sobre cada um Algoritmo É com você Mas é bem complicado São algoritmos Matemáticos de verdade De encriptação Esse é o que o meu Chrome Estava mandando E o server recebeu Essa lista E falou assim Boa beleza Desse monte de ciphers Que você me mandou Eu escolho Esse cipher especificamente Escolhe um cipher E manda o certificado dele Então manda de volta Para você lá Para a exemplificação Vai ser esse Esse cara aqui Que nem é usado Mais tão ultimamente Mas vai ser Bom para o exercício O cara usa no artigo Que eu mencionei Lá também Então vamos lá O que que tem isso daqui Ele vai usar RSA Aquele mesmo esquema Da chave pública e privada Que você usa Para acessar um servidor Linux Vai te passar Um algoritmo de crypt E um algoritmo de hash Para verificação Dos pacotes Que passar de um lado Para o outro Beleza Então você recebeu O certificado do cara Aquele Aquela Chavinha vermelha Que aparece no seu navegador Falando Pô Esse certificado Não é seguro Ou está inválido Por algum motivo É alguma dessas coisas Que falhou Ou a data Está inválida O certificado já expirou E não tem ninguém garantindo O CA Ou o CA não é confiável O que que é a ideia Do CA confiável Hoje quando você Emite um certificado Você fala assim Alguém garante Que esse certificado é válido E no caso pode ser Sei lá Versailles por exemplo Você faz o seu certificado Com a Versailles E fala assim Eu confio na Versailles E ela falou que o certificado Está bom Eu vou assumir Que essa relação é segura Então se o CA For confiável Por você Cada browser Mantém uma lista De CA Você vê se a assinatura Do certificado Está válida Que ele é assinado E se a URL É esperada Para não acontecer Emenda Porque um cara Pode estar lá no meio E falar assim Eu sou esse cara E te mando o certificado E você fica fechando Conexão com quem não deveria Então você vê Se a URL Que você fechou É a URL esperada Então beleza Se está certo Você vai passar Para o próximo O cara aqui O browser Vai gerar Uma URL Vai gerar uma parada Chamada PremasterSecret Esse PremasterSecret Vai passar para lá Já encriptado Ele usa o RSA Para passar para lá Aí o servidor Gera o MasterSecret Faz o mesmo esquema Manda o RSA para cá Aí Fecha uma conexão É nóis Os dois garantem Que estão no mesmo papo Para poder começar A trocar informação Então Com tudo isso finalizado Eles vão usar Esse algoritmo Que foi passado Na hora do Cypher Para criptografia Criptografia dos dados E vai usar o MD5 Para poder Garantir que o pacote Não foi batizado No meio do caminho Sei lá Alguém batizou o pacote E mandou um monte de coisa Que não deveria ter mandado Então Eles vão usar o MD5 Nesse caso aqui Isso para esse Cypher Cada Cypher Tem um esquema diferente Beleza Então Com o esquema do TLS fechado Você garantiu um túnel Que vai desde Do seu navegador Até o cara lá no final Isso responde Algumas perguntas Como Pô Se eu for fazer uma URL Eu vou mandar o ticket Na URL mesmo O cara não tem o perigo De alguém pegar Esse ticket E começar a usar Para criar a máquina Por exemplo E o HTTPS Vai garantir isso para você Tanto seus cookies Como sua URL E seus headers Vai estar passando Por dentro De uma seção criptografada Ali E você não precisa Se preocupar com isso aqui Seu browser Vai estar criptografando Para mandar para lá Essa é uma das dúvidas Que eu tive no começo Então Pode ser útil para alguém Beleza Então Fechou o TLS Você finalmente chegou Em uma camada de HTTP HTTP HTTP2 Para quem quiser ver O código no Chrome Esse é o código dele Tanto que faz o HTTP Como que faz o HTTP2 O HTTP2 ainda está Com o nome de Speed No código do Chromium Quem quiser ver lá É bastante arquivo Mas é o código até elegível Tanto do kernel Como do Chromium É um código C Bem razoável Não é um código que você olha E fala que é bizarro Então É C é bizarro Mas não é tão bizarro Então beleza Se você quiser ver Está aí E eu vou falar um pouco De HTTP Não de HTTP2 Se HTTP2 tem header comprimido Tem várias outras coisas legais Quem quiser saber mais Eu recomendo a talk Do Rafael Rinaldi Que ele fez No encontro local web Chama de secando o protocolo HTTP2 Que ele fala De uma boa parte das coisas Que o HTTP2 vai mudar Na vida do desenvolvedor E etc Então Vejam lá nessa talk Beleza E vamos fazer O que é o HTTP Outra coisa mágica Você simplesmente digita lá O negócio chega Abre no browser E você nem sabe o que aconteceu E o HTTP é só um protocolo texto Isso aqui é o HTTP Então você pode abrir um telnet Lá no meu caso Podx80 No GitHub page Foi lá E foi lá Conectou no IP Eu fiz isso aqui Chamei getindexhtp1.1 No hostpodx.com Enter, enter Pronto Daqui pra baixo É todo o HTML Do meu site Então Você vê aqui Que não tem mágica nenhuma É fácil de ver Só que o browser Faz essa mágica pra você É lógico que não é só isso Tem várias outras coisas E tem header E tem um monte de coisa Mas com isso aqui Você já consegue resolver o problema Beleza Agora Passando pra isso aí A gente teria que chegar Nas partes um pouco mais Low level ali Você ia passar por Ethernet e Wi-Fi Pra poder sair A gente nem só Depois de tudo isso Sei lá quanto tempo de palestra Passou até agora A gente já É pra poder sair Do computador E chegar lá Então Vamos lá A gente vai passar por Ethernet e Wi-Fi Esse é uma É uma descrição do kernel Essa imagem tem de onde eu peguei Depois que quiser clicar no link Mas o kernel funciona basicamente assim Você tem user land aqui Tem toda a stack de rede Que é o netdev Aqui embaixo você vai fazer O esquema de network device driver Pra poder implementar pro seu hardware Então o kernel fornece uma API Pra você implementar os seus próprios drivers E você se cadastra no kernel Pra poder ver essas coisas Eu não vou focar tanto Porque senão ia bem longe Isso daqui Mas beleza Então você fez o seu driver lá Você vai passar pra baixo Pra poder enviar via Wi-Fi Esse caso aqui Aqui tá o código de cada uma das coisas Que funciona pro meu computador Claro, né Esse é o link do TCPIP Esses são todos os frameworks Que você tem que passar Pra poder sair via Wi-Fi Quando você tá usando um Linux Então você tem o configuration 2802.11 Que é o protocolo de Wi-Fi E o Mac 2802.11 Que faz o encapsulamento Pra todos esses drivers embaixo E esse é o driver da minha placa Wi-Fi lá Então o kernel tá lá pra isso Quem quiser saber como funciona É um código legalzinho Quem quiser ver também Tem o paper de onde eu tirei Essa imagem aqui Que ele explica Como funciona cada parte Dentro do kernel Pra quem estiver curioso aí Igual eu estava Beleza Então Conseguimos chegar ali no roteador Você saiu do seu computador Vai passar pelo roteador Pra poder sair Você tá lá na sua casa Você vai precisar de um roteador Pra poder sair pra internet Então beleza O roteador pode ter Pode ser o wireless A Wireless B G, N E até a C Pra quem tiver mais abonado de grana aí Que eu não vou agora Mais com o dólar alto Mas beleza Então eu vou focar um pouco no G Que tem umas particularidades Bem engraçadas aqui É O O Wi-Fi Usa esse negócio chamado Career Sense Multiple Access With Collision Avoidance Eu falei Caraca Os caras vão querer muito saber Sobre Collision Avoidance Eu falei Puta Eles vão estar tocando guitarra Na água Enquanto eu estiver falando isso aqui Eu falei Puta Não vou Não vou focar em Collision Avoidance Então Mas ele usa aquilo Quem quiser ler depois Wikipedia O seu wireless G Vai estar Vai estar brigando Com um monte de gente Por sinal Se você tiver micro-ondas Que com certeza você tem Ele vai estar brigando Com o seu micro-ondas Por sinal Eles rodam na mesma frequência Vai estar brigando Com o baby monitor Vai estar brigando Com o telefone sem fio Então esses caras aqui Podem cagar o seu sinal Se você tiver Numa rede Wi-Fi Seu request vai estar brigando Com esses caras aqui também E imagina que Isso é uma coisa Bem interessante também Se você tiver um celular B Entrando na sua rede Wi-Fi E você tem o seu celular G lá Falei Você tem cinco celulares G lá E entrou um celular B Aquela pessoa que chega Eu posso usar seu Wi-Fi Você nunca pergunta para ele Seu celular é B Enfim Você deixa ele acessar Aí o cara vai lá Acessa Fica lá Assistindo o YouTube E imagina que ele seja Um em sei lá Um em três Ele vai diminuir Cerca de um terço A velocidade de todo mundo Porque o roteador Vai um por um Mandando informação Então é Rápido, rápido, lento Rápido, rápido, lento Então todo mundo Vai ser diminuído Pela velocidade de um cara Então se você tem celular Vovôzinho na rede lá Você vai sofrer Beleza Então finalmente Passando por todas Essas adversidades Você conseguiu sair Para a internet Na internet tem uma penca De coisa aqui A voz está até falhando Acho que é melhor Tomar outra água Você vai ter bastante coisa Na internet ali Eu não vou focar em Firewalls, load balancer Essas coisas que vai estar ali Porque é bem volátil O load balancer até poderia ser Mas eu resolvi tirar ele Da jogada Mas eu fiz pelo menos Um trace routezinho maroto Para mostrar por onde está passando Então eu chamei um trace route Com menos T Porque é TCP Com o Mudo IP Não voltava alguns pacotes Então o TCP funcionou Esse aqui é o meu roteador Então eu estou saindo Pelo meu roteador Quem não sabe O Palantir é aquele bagulho Do Saruman Mas ninguém se importa Beleza Então saiu Pelo meu roteador Aí saiu Pela Net Virtual Eu uso o Net Acontece a vida assim Nem tudo é feliz Você sai pela Net Da Net você vai passar Por todo o backbone da Embratel Aqui é só um chute Mas eu acho que a gente está Indo por Nova York NYK Vai cair no backbone Dos Estados Unidos Lá e passar por um monte De switches aqui São 11 passos Algum aqui Ele pegou Como ele manda 3 rotas 3 pacotes Ele passou por rotas diferentes Então é por isso que ele mostra Mais de um IP Tempos diferentes aqui Para finalmente chegar No GitHub Pages Que é onde está O meu blog lá Que eu falei Então esse aqui É o caminho da internet Beleza Então finalmente Passei por isso aí Para chegar lá No GitHub Pages Eu vou supor Isso aqui já começa A ser suposição Que eles estão usando O Nginx lá E suponha que seja Uma aplicação Rails Era só para dar o contexto Então a gente vai chegar No Nginx lá O Nginx vai ter lá Uma configuração simples Que pode ser Via TCP Esse aqui eu peguei Do site do Nginx É só como exemplo Vai ser via TCP aqui Ou via UnixSocket Quem sabe o que é O UnixSocket aqui? Beleza Tem pouca gente A ideia do UnixSocket É tipo você vai criar Em vez de você Imagina que você Em vez de você fazer uma rede E passar por fora Pela rede Você ia colocar um socket Aqui embaixo E ia começar a publicar Coisas disso daqui E alguém ia ler por fora Você geralmente usa isso Para comunicação E interprocessos Então você pode Colocar isso no Nginx Para ele se comunicar Via UnixSocket Com o cara que está embaixo O Unicorn Geralmente se comunica Com o Nginx Por esse tipo de coisa Ou coisas diferentes Mas pode ser via UnixSocket Então beleza O pessoal coloca O Nginx já na frente Para geralmente servir Assets Ou servir SSL Esse tipo de coisa Para configuração Então imagina que está ali Servindo os assets maroto E ele vai passar para cá Para o Unicorn Que é um web server Ruby Para quem não conhece E ele vai passar via TCP No nosso caso Aí pergunta Por que ele não vai passar Via UnixSocket Vai passar via TCP Quem não conhece 12factor.net É uma É uma Meio que uma Uma ideia do pessoal Do Heroku Com mais algumas parcerias Que eu não lembro quem são Mas é muito legal É bem simples De entender Você lê Em uma Você senta um pouquinho Para ler Você consegue finalizar tudo Sei lá Meia horinha de leitura Recomendo bastante E ele recomenda Usar Port Binding Então A gente vai subir aqui Um TCP Para passar pelo TCP Para sair Então Por esse motivo Leiam depois Que é bem interessante Beleza Aí vamos lá Como que esse HTTP Vai chegar Para o Para o Unicorn Eu não quis colocar código Porque o código é bem grande Mas está os links Para o código aqui Esse Vindo lá do velho Monger Está indo para o código Do Unicorn Ele pegou Uma sintaxe Regal Que veio lá do Monger Para quem é da comunidade Ruby há bastante tempo A gente usava Monger Para fazer web server Sei lá Uns seis anos atrás Ou mais Aí criou Monger Cluster e tal Mas beleza Esse código foi migrado Para o Unicorn E o Unicorn virou Usando boa parte desse código Eu nem conheci o Regal Até a palestra Então Não sei se vocês vão conhecer também Mas quem quiser Dar uma olhada Está com os links aí depois Lá ele faz todo o parsing Do HTTP Para entender Que tipo de coisa Que ele vai buscar E beleza Saindo daqui Com o parsing do HTTP Ele vai passar para o Rack Qual que é a ideia do Rack Mesmo para quem não é de Ruby Ele faz a interface Entre vários web servers Para entregar uma interface única Para o framework Então Imagina que os frameworks Em vez de todos os frameworks Ruby Por exemplo Têm que entender Todos os web servers Eles colocaram uma camada no meio Essa camada Entende os web servers Que são escritos ali De alguma forma E entrega uma interface única Para lá Que é simplesmente Uma env Com todos os headers E essas coisas assim O Rack Foi escrito Bizarramente A gente fica Tem umas pessoas Que ficam fazendo Framework Python e Ruby Foi baseado Baseado na PEP 3333 Está aqui o link da PEP Foi escrita para Python Muito antes do Rack nascer Então quem quiser Dar uma olhada Tanto na especificação Do Rack Como na especificação do Python Que gerou isso aí Essa ideia Dá uma olhada lá Que é bem legal E beleza Então saindo do Rack Ele finalmente chegaria Em uma aplicação Rails Agora Vamos lá Agora vamos dar uma olhada Mais a fundo No Rails Como que ele chegaria No framework Vamos lá Para o código do Rails Então Eu estou fazendo Esse comentário Também baseado Num post Do cara Chamado Timaru Do OmniRef É muito legal o post Quem quiser ver também Está lá Está tudo Mais exemplificado Do que talvez eu vou falar Então vamos lá Primeiro ele vai chegar Nesse cara Librails application Que ele vai receber Ah Esse código vai ficar Meio estranho Mas Ele vai receber Basicamente um env Com um monte de coisa Então esse aqui é o código Do Librails application Ele vai receber Mais ou menos isso aqui Tem Referter HTTP Qualquer user agent Do cara E todo Um monte de header E outras coisas Que vem direto do HTTP Aí o Rails Pode acessar direto Por esse env Depois ele vai chegar Numa coisa dentro do Rails Chamada engines Qual que é a ideia Do Rails com engines Você pode Imagina que você tem Uma aplicação de blog E você sabe que Todas as aplicações Que você vai fazer Daqui para frente Vão ter blogs Então você Pô Vou extrair isso Para uma engine Você começa a usar Engine de blogs Em vários lugares E o Rails Trata tudo como uma engine Inclusive a sua aplicação Então a sua aplicação É mais uma engine No meio dessas engines Talvez a engine principal Então você vai passar Por essa engine Vai passar por um milhão De Rack middlewares O Rack Ele implementa Uma interface No meio ali Que você pode Colocar vários Middlewares no meio Que vão tratar Mexer no HTTP Vão incluir Você pode incluir Por exemplo Um número único De request Para passar para frente Você pode fazer Um middleware para isso Então isso aqui São middlewares do Rails O Rails basicamente É um milhão de middlewares Dentro do Rack Fora um monte de outras coisas Mas ele tem um milhão De middlewares aqui Ele vai passar por tudo isso Para chegar No action Dispatch router Que finalmente Depois de sei lá Quantos minutos de palestra Depois você me fala Bruno Para não comer tanto tempo Que finalmente Ele vai chegar No seu código de verdade Então esse aqui Ele vai olhar As suas rotas Para quem conhece o Rails Você tem um arquivo de rotas lá Que fala Puta aqui Você pode fazer um get Nessa rota Para receber tal De tal controller MVC Então beleza Ele vai finalmente Olhar as suas rotas E falar assim Puta esse negócio Realmente existe Para gerar lá Uma requisição De uns parâmetros Ele vai descobrir Qual que é o controller Que no caso Desse exemplo É um controller pages E uma action home Que é o método Que você vai implementar Dentro do controller Passou pelo router Ele vai achar Vai realmente Estanciar qual que é o cara Nesse caso O pages controller Então ele vai olhar Lá na sua Na sua MVC Achar o controller Achar a classe Para depois Finalmente Ele chamar o process E chamar o process action Que no fim das contas Vai fazer um send No método lá Então é isso Ele passou por tudo isso Estanciou o seu controller E fez um send no seu método Obviamente você não vai ser Um send vazio Você vai ter um monte de coisa Que o Rails vai injetar para você Tipo params Essas coisas Você vai usar lá dentro Mas é isso No fim das contas É um send Não tem mágica É só um send de Ruby Que você usa muitas vezes Quando você está fazendo lá Então beleza Chegou lá no action controller base E fez o send Para o seu processo Então a gente Supostamente terminaria Com o framework Rails aqui Aí a gente vai cair Lá no nosso MVC Que a gente implementou Implementou cada um dos métodos Que aqui eu vou mudar um pouquinho Vai ser o Sei lá VMC Porque a gente vai Vindo do controller Geralmente no controller A gente faz chamada de model E do model Depois de chamar tudo Ele vai voltar E vai fazer todas as chamadas de view Para poder devolver Essa view renderizada Então a gente Beleza Fez tudo isso aí E tem a view renderizada A gente vai finalmente Chegar no código lá Que a gente escreveu Depois de mil anos de palestra Então beleza Chegamos no código lá A view foi renderizada E vai mostrar o hello world Sei lá Vai mostrar uma imagem Umas imagenzinhas de hello world Gatinho feliz lá Então vai começar a voltar isso aqui Volta para o Rails O Rails vai falar para o Rack lá Ô Rack Pega aí Aqui está o código Quem quiser ver também No link Pega aí Eu estou mandando aqui O status 200 Foi tudo bem a requisição Esses são os headers de volta Se quiser mandar um HSTS Lá do começo Vai vir nessa hora aqui E esse aqui é o body Que vai ser o HTML Que você renderizou Você começa a voltar Vai para o Rack Vai para o Unicorn Volta para o NGNX Volta para a internet Passa por um milhão de lugares Vocês viram lá Vai para o seu router Linux GLBC DNS E Combo Breaker Porque você não vai voltar Para o cara agora Então você vai segurar um pouco aqui Porque você vai ter que renderizar isso aqui Você não mostra para o cliente Simplesmente um HTML Fala que legal Consegui requisitar sua página Está aí um HTML Modo texto Você vira para renderizar de cabeça Então a gente vai fazer isso aí O browser está lá carregando E ele vai receber o HTML Como que ele renderiza essa bagaça Então vamos lá Eu estou fazendo esse Coisa baseado em um artigo Chamado How browsers work Foi uma tese de Mestrado ou doutorado Não me recordo De uma mina Bem esperta pelo visto Foi postado por um cara do Google Bem legal Quem quiser ler mais Tem muita coisa legal aqui Eu vou dar só uma sapiada por cima aí Beleza Tem um algoritmo de parsing Quem quiser ver o algoritmo Ele está nessa parte aqui do WebKit Então é só olhar o código do WebKit lá Cezão Mas dá para ver Não é mágica Então tem um algoritmo de parsing Ele vai catar esse HTML aqui E vai gerar uma árvore lá Para ele poder entender realmente O que isso funciona Como que isso funciona Como que ele pode remontar isso Aplicar as coisas Então ele gera essa árvore aqui E uma coisa interessante Que vocês estão vendo É que não tem head A gente sabe que um HTML É composto por HTML Head E body Então o bagulho é quase Uma mula sem cabeça Então beleza Por que que isso funciona Como que ele vai mandar Isso aqui e vai funcionar Quem que já recebeu O syntax error de HTML aqui Porque o HTML Você não implementa no browser Ele fala assim Deu syntax error Se vira aí para arrumar Não existe O navegador faz maravilhas Para você E faz funcionar Então É o navegador O navegador faz mágica Então antigamente Fazia até mais mágica Eu ia fazer tanta mágica Você nem entendia o que estava acontecendo Mas agora já está mais felizinho Já com padrões E etc Mas o navegador Vai inserir esse head para você Tanto é que se você olhar A página do Google Nem tem head Pelo menos não tinha Até pouco tempo atrás Eles fazem o HTML O menor possível Para a gente carregar O mais rápido possível Ah é? Boa HTML5 já mudou Mas boa Se você não mandar Não só o caso do head Se você mandar outras tags Também Ou mandar HTML cagado Tipo Fora do texto perdido No meio do nada O browser corrige para você também Beleza Então Você recebeu a página Fez todo o parsing de hardware Você vai descobrir Um monte de tag que tem lá Principalmente tags de imagem Script CSS Essas paradas Que inclusive nem é script Está errado aqui Mas Beleza Então você vai Fazer uma Você vai abrir uma thread Para cada um desses caras aqui Vai fazer thread para as imagens Vai fazer thread para os CSS E Esses outros caras aqui Você vai fazer sincronamente Porque Você pode receber Por exemplo Um console.write No meio E se você receber Um console.write No meio do javascript No meio do nada Vai cagar a árvore Porque ele vai ter que inserir Coisa nova Inserir um novo HTML Então esses caras aqui Você vai fazer sincronamente Hoje em dia tem já Defer O defer Se você colocar na tag script Ele vai carregar só depois O javascript Ou você pode colocar assim Que ele vai carregar tudo junto E você vai se ferrar lá Para saber onde é que está Se o javascript Não pode depender disso Então Geralmente a galera usa No máximo o defer E lembre-se Que cada um desses caras aqui Vai ser todo aquele processo Do maguinho feliz Você pode estar com a conexão aberta Já Tipo já está com o Three-way handshake Mas você vai passar por todo Aquele processo de Mandar e criar TCP E criar o inferno lá Tudo isso a gente não está vendo Quando você está Simplesmente escrevendo Um hello world lá O CSS é o mesmo esquema Ele não simplesmente Joga um texto lá Ele tem que entender O que acontece Então para aquilo ali Ele vai gerar Uma árvore marota E essa árvore marota Vai ser gerada Juntamente com uma outra árvore Que é a árvore de desenho De visualização De drawing E essas árvores São meio que Se comunicam assim Não é um para um Mas ela vai falar assim Esse tipo de estilo Está baseado nessa árvore Para saber Onde desenha primeiro Para onde vai cada um dos casos Para o browser poder Gerenciar isso decentemente E printar um negócio Decente na tela Quem quiser saber mais Sobre como todo esse processo Funciona aqui Do browser para baixo O Diego Ace Ele pegou boa parte Desse artigo também E fez uma palestra Sobre ele no geral E como isso afeta Quem está escrevendo HTML e CSS Então essa também É a palestra gravada Está aqui Quem quiser ver Está lá na event Fez o encontro local web É só ver que é uma palestra Bem legal E é um pouco mais detalhada Do que a minha apresentação Que não dá para detalhar tudo Beleza Então finalmente Depois de mil anos De palestra A gente chegou E a gente conseguiu Carregar a página Então vamos lá Vamos resumir um pouco Essa bagaça toda aqui É isso somente É só isso aqui Que a gente passou por tudo Eu não ia fazer esse slide Eu falei Cara, que vale a pena fazer Só passa por Só por isso daqui tudo Então eu não vou fazer Todo o processo falando aqui Que vocês conseguem enxergar Mais ou menos aí Qual que é O passo todo Então Para concluir Para concluir Toda essa talk aí Não acredite em mágica Porque o Maguinho Não ia gostar dessa ideia Mas não acredite em mágica Entenda como funciona De verdade Entender como funciona É parte do processo De você criar uma coisa legal Ou pelo menos Você entender O que está acontecendo De problema Acontece um problema Você fala E aí, onde é que eu olho? Você poderia ser um problema De rede Porque você não está conseguindo Acessar a porta Se você não conhece rede Ou você não sabe Como a internet funciona Como é que você vai identificar Que é um problema de rede Ou é um problema qualquer Então entender o processo Como um todo É uma parte legal A faculdade Tenta fazer isso com a gente Na maioria das vezes Ela falha Comigo falhou hard Então Tipo A minha ideia era Passar tudo isso De uma forma Que não seja tão chata E que vocês consigam entender O macro no geral Assim Então Espero que tenha funcionado bem E uma outra coisa Que eu gostaria de adicionar também Seja curioso Que conhecimento nunca é demais Então Ao invés de você parar E assistir o Faustão lá Para e dá uma lida Em o web Dá uma lida No que está rolando Na vida No geral Assim Que é bem interessante Então é isso aí Falei bastante Espero que tenha sido Último para todo mundo E vou abrir para perguntas Obrigado Aplausos 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 Mais cinco Perguntas aí Alguém Ah o link da palestra está aqui Como foi feito no Google Docs Lá é só clicar que vai abrir Não tem Não tem shabu E tem um É Eu fiz tipo aqueles Adventures antigos Você tem que adivinhar onde clicar Tem link tudo quanto é lado Lá vocês vão clicando Vocês vão achar um monte Sem perguntas Manda aí Então é essa da Essa da rede para mim é uma que é bem importante Eu já fiquei lá Pô mas o que está acontecendo Que não está renderizando Está tudo em branco Não mostrava nada Aí eu fui saber Que em algum momento Alguém adicionou uma regra no file De drop Então o navegador ficava lá parado para sempre E eu falei Meu por que? Era para ser tipo local Era para ser no servidor aqui do lado Não era para ir lá fora Aí eu fiquei moto e bamba Entender Esse é um dos motivos Que me ajudaria Outra coisa que me ajudou Que me faz pensar nesse tipo de coisa Enquanto a gente planeja a API Esse exemplo da API foi bem real A gente planeja uma API Aí você tem a mente um pouco nube Você fala Pô A gente não pode colocar na URL direto O ticket do cara Porque o cara não vai conseguir acessar E etc Puta Ou vai conseguir acessar Não Ele vai conseguir acessar Mas vai passar E todo mundo vai ver o ticket do cara E o HTTPS Saber que o HTTPS faz esse túnel para você Você fala assim Mano É só confiar no HTTPS que vai resolver E para mim Eu não consigo simplesmente falar Confia no HTTPS Eu tenho que saber O que o HTTPS está fazendo Como que esse processo inteiro funciona Para saber que realmente eu posso confiar Nesse meio caminho aqui Então isso para mim foi bem útil também E saber esse processo todo Me ajuda a confiar mais No bagulho que está acontecendo lá Fora que eu nunca mais deixo ninguém Entrar com rede B lá na minha casa Eu tenho uma rede específica É isso Mais alguém? Então Na verdade Com todo mundo que é lento Como ele demora Ele espera uma resposta Então tipo Ele mandou para você Você demorou para responder Todo mundo está esperando sua resposta Então o B Ele é um protocolo Um pouco mais lento que o normal Então ele tende a atrasar mais todo mundo Mas se você tem Faz um teste assim Cata um celular Vai lá no final Quando está só o último pontinho Começa a acessar o YouTube E vê como se comporta o resto da sua rede Só para você ver qual que é o impacto Que isso vai ter Quando eu falei isso para um primo meu Ele falou Puta meu pai está zoando toda a minha rede Morando lá do outro lado Então esse tipo de coisa São particularidades do Wi-Fi A partir do N Eu não sei se do N ou do AC Isso melhorou um pouco Porque ele consegue separar os canais Os canais não Mas ele consegue Atender mais de um De uma forma um pouco mais esperta Isso eu estou considerando o caso padrão Porque tem o caso que você fala Esse device é um device de streaming Eu quero que ele tenha prioridade Sobre todos os outros Meu roteador por exemplo faz isso Então você ganha um pouco Não tem tipo Alguém acessando lá E sua Netflix travando A cada momento lá Você pode falar que um device Tem mais prioridade sobre os outros Mas geralmente é Só pelo problema de mandar um por um Com o AC já vai ser um pouco melhor Outra coisa que eu não comentei Se você estiver do roteador Se você estiver usando 5 gigas É bem melhor Porque você não bate tanto frequência Com micro-ondas Telefone E um milhão de roteadores Que estão à sua volta Se você mora em prédio principalmente É isso Use Use que vai te salvar a vida Vai parar de Se a Netflix vai parar de travar Perguntas? Perguntas? Acabou? Então beleza galera Obrigado hein Valeu Obrigado 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 Obrigado.